o cara tá vendo porque tá usando lente cara falar só tinha uma lente só cara mas você pôr lente nela não vai mudar então mas não vai mudar nada só funciona só é ótimo funciona lente para ela e eu tô no becara 90 90 90 tá de 12 cara joga de 12 no grecia o cara comendo bem aqui velho olha que louco cara bateu água não sei o nome daquele lugar que eu matei não é tão pesado é simples muita coisa velho muita coisa aqui tá comendo aqui mas né a bater a cabeça da base de uma de 9 a calma roxando 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 agora tá tela preta e você tá no outro tab carai tem vez de lado para quem leva um bom dia um bom dia um bom dia não tem capa tirei 30 essa cópia tá ruim fundo a um meia daço do fundo a dentro a dentro a dentro a dentro a ainda de campo literalmente E aí e aí e aí o cara é sendo fixo e aí e aí e aí cara o melhor respawn aqui que eles virar água aí o cu mas para nós rapaziada entrega essa porra não é três dois um bufa é um mês eu peguei um ar E aí E aí E aí e eu quero que uma base mas a base para o B a entendeu no beca E aí E aí mas vocês é maluco cara pampa aí Beto sem corredor B cara vocês inventam a moda aí escada aí cara escada da água água um água um cara alguém marca água aí morreu água morreu água tá ponte tá ponte tá ponte tomou muito tiro jogo foi de emoção quero mijar velho procurando zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição E aí é o meu eu foi Tu é Igor, esses moleques que cê tá querendo. Salve mano, tamo junto. Aporta A, Aporta A, Aporta A 1, morreu. Pergunta aí, quando sai vídeo novo? Essa porta aqui pra cá. E essa flecha aí do amigo do time aí, velho? Aí, eu ponzi, tá? Não, eu ponzi, tá? Me mandou... Salve, feitão. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais duas, duas, duas. Mais uma vez. Isso aí, moça, que é nóis de renta, velho. Tadinho do Kleis. Tadinho do Kleis. Tadinho do Kleis. Tadinho. Vai entrar meio aqui, mano. Depois. 2 de meio, 2 de meio, 40 de um. Ah, C4 tá aqui. C4 tá meio meio, cara. C4 tá meio meio. Vamos matar o outro do meio, velho. Conta o dois do Lobão. Lobão. E aí, mano? No futuro tu vai ter um ping-6 lá, opa. Opa, é. É, viu? Opa, é, é, sabe? Olha, vai, tem uma gaia muito bobo, braba. Olha lá, dois esgotos, dois esgotos. Também, pá. O cara planta só, olha o foda. Ah não, ele tá só, né? Caralho, dois x1 ainda. Se serve de console, eu tirei dois. Olha, olha a barra do foda. 50, cara, sim. Tem a minha fenda, tem a minha fenda. Abriu meio, abriu. Fiquei pão vindo agora. Tem a minha fenda, velho. Esgoto. Ah não. Pumada. Aí, mané, deu a minha cota aqui, upei. É isso aí, fio, por nada. Upei, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.